Influência em futuros programas de TV A premissa de um extraterrestre vivendo com uma família humana influenciou outras séries, como 3RD Rock, Front e Sun, e Mork e Min de reações de celebridades. Várias celebridades expressaram seu amor por ALF ao longo dos anos, incluindo o comediante Conan O'Brien efeitos da mascote de ALF. A aparência de ALF como mascote era frequentemente usada em eventos promocionais e comerciais conhecimento de tecnologia. Embora ALF fosse de um planeta avançado, ele muitas vezes se mostrava confuso com a tecnologia terrestre homenagens em outras séries. ALF foi homenageado em programas como T-Big Bang Theory, onde uma referência a ele é feita em um episódio comentários sociais disfarçados. Embora pareça uma comédia leve, ALF incluiu muitas vezes comentários sociais disfarçados sobre questões como família, amizade e tolerância a conselhos de ALF. ALF frequentemente, dava conselhos sábios e engraçados aos membros da família Tanner diferenças de personalidade. Cada membro da família Tanner tinha uma dinâmica diferente com ALF, resultando em interações únicas. ALF. 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 ALF.